Na última sexta-feira, dia 29 de maio, o governador Helder Barbalho apresentou proposições para a retomada econômica no Pará. Somente quatro regiões do Estado tiveram retorno das atividades gradativamente nesta segunda-feira, dia 1º de junho, com a reabertura de shoppings, comércio e igreja. Região metropolitana de Belém, Baixo Tocantins, região Araguaia e Marajó Oriental. A região de Carajás está fora. Segundo o governo, a taxa de transmissão de covid aqui é considerada alta. E a resposta do sistema de saúde é baixa. Por isso, nesse momento, Parauapebas, Marabá e mais 15 municípios da região estão excluídos da retomada das atividades. No dia 28 de maio, a prefeitura decretou o segundo lockdown aqui em Parauapebas. Os comércios não essenciais foram fechados e a circulação de pessoas nas ruas ficou restrita durante três dias. Porém, nesta segunda-feira, mais de 50% das lojas do Centro Comercial do Rio Verde amanheceram abertas e recebendo os clientes. A gente fica muito feliz de receber os clientes na nossa loja. A gente passa um tempo fechado sem poder receber nossos clientes. Agora, com essa retomada, a gente fica muito feliz, tomando todas as medidas preventivas, todo o cuidado possível para a gente receber nossos clientes aqui na loja. Nesta loja de presentes, a retomada das atividades é muito importante para manter o estabelecimento em funcionamento. Esse tempo que a gente ficou fechado foi um tempo muito difícil porque era muito incerto. A gente não sabia quando que ia abrir. Então, a gente fica aflito por não saber o que fazer. Tem contas para pagar, tem funcionários para manter. E a gente fica nessa incerteza de não saber se vai conseguir manter os funcionários, manter a loja com tudo fechado. Mas, graças a Deus, acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir manter todo mundo agora. O seu José Neto aproveitou o término do bloqueio total para comprar o presente de aniversário do filho. Desde sexta-feira, para comprar o presente do meu garoto, como que compra? Aniversário ontem, por exemplo. E a gente vê que isso aí também vem prejudicando o consumidor. Por quê? Ele precisa comprar. E a gente está vivendo um momento muito difícil, muito difícil mesmo. Os empresários e os consumidores estão tomando os cuidados necessários e exigidos pelas autoridades de saúde. As medidas preventivas que a gente está tomando foram as que foram as pedidas. A de distanciamento das pessoas e do álcool em gel. Todos os clientes que entram aqui na loja é com álcool em gel e o distanciamento. Evitar um pouco de estar distante das pessoas. Evitar o tumulto. E isso é o que a gente vê que todo mundo está fazendo a sua parte. É claro que tem ambiente que você vai ver. Não tem nem como, por exemplo, uma feira, um supermercado. Geralmente tem mais número de pessoas. Mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente sabe que é uma doença transmissível. A pandemia e tudo mais. E a gente tem que fazer a parte da gente. A gente tem que fazer a gente.